Fui pra Lisboa com a minha mãe e um dos pedidos dela foi conhecer Fátima. É um bate-volta bem simples de fazer, dá uma hora e meia de transporte desde Lisboa, mas eu quis aproveitar e conhecer mais lugares em um só dia. Então, comprei no Get Your Guide um passeio de um dia inteiro pra conhecer Fátima, Batalha, Nazaré e Óbidos. Saímos de Lisboa e a primeira parada foi em Fátima. Antes, a gente passou numa loja enorme pra comprar lembranças e a minha mãe fez a festa. Chegamos no santuário e o lugar é imenso pra receber toda a peregrinação. Minha mãe rezou, acendeu vela, conseguiu ver a missa e explorar a basílica. A segunda parada foi o mosteiro de batalha que o rei Dom João mandou construir depois da vitória da batalha contra a coroa de Caxilha. As obras levaram 150 anos, começaram lá no século XIV e terminaram no século XVI e hoje o monastério é um museu. De lá, partimos pra Nazaré pra conhecer a tão famosa região das ondas gigantes. É uma cidade simpática, com centro histórico pequenininho e as vistas das ondas maravilhosas. E a última parada foi Óbidos, um vilarejo do século XII todo amuralhado e super preservado. Tinha ginginha pra todos os lados, que é um licor feito de ginja, como se fosse uma cereja e é uma bebida típica do país. A cidade é uma gracinha bem pequenininha e o que mais me encantou foi a igreja ter virado uma livraria. E assim voltamos pra Lisboa, depois de mais de 12 horas de turistagem, nesse bate-volta que foi um sucesso e deixou a minha mãe feliz e contente. Na legenda tem mais informações e o valor que eu paguei nesse passeio.